O Presidente, permita-me que, em nome desta bancada e aproveitando o tempo que temos, que é muito valioso, endereço um grande abraço de amizade ao deputado Luís Montenegro, agradecer todo o trabalho de excelência que aqui fez neste Parlamento e desejar-lhe as maiores felicidades pessoais, profissionais e políticas. Sr. Primeiro-Ministro, antes de entrar nas perguntas sobre cultura, é disso que queria começar por falar consigo, queria felicitar todos os agentes culturais em Portugal, porque bateram o pé, porque reivindicaram, porque criticaram, porque exigiram e o Governo, Sr. Primeiro-Ministro, assustou-se e aumentou a dotação inicial que tinha para os agentes culturais. Parabéns aos agentes culturais. Em plena campanha eleitoral, o Sr. Primeiro-Ministro tem uma frase interessante relativamente às questões da cultura, até num jantar em que tinha uma plateia cheia de artistas nacionais, em que dizia, mais do que o Ministério da Cultura, nós precisamos de um Governo da Cultura. A cultura tem de estar presente universalmente em todas as atividades da vida e em todas as dimensões da atividade do Governo. Eu não podia estar mais de acordo, mas com esta frase, Sr. Primeiro-Ministro, criou um pacto de confiança com os agentes culturais que quebrou face à contestação que nós aqui vimos. E por isso eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, usa muito o termo palavra dada, palavra honrada. Neste caso, Sr. Primeiro-Ministro, deu a palavra. Porquê que não a honrou? Muito obrigado. Muito obrigado.